Revelação especial da Dona Maria Mulambo pra você. O que a Dona Maria Mulambo quer te dizer? Esse ser maravilhoso. Opção número 1 é o cristal amarelo, opção número 2 é o cristal verde. Pra você que escolheu o cristal amarelo, Dona Maria Mulambo manda te dizer o seguinte. Você tomou algum prejuízo, te roubaram, alguém te sacaneou, alguém fez uma coisa que não foi legal. Deixa quieto. Dona Maria Mulambo trazendo pra você boas notícias. Vitórias e felicidades sobre algum prejuízo que você teve aí. Opção 2, o cristal verde. Dona Maria Mulambo manda te dizer o seguinte. Notícias rápidas chegando sobre uma pessoa que te fez mal, uma pessoa que te traiu, que te humilhou, uma pessoa que não foi honesta ou honesta com você. Você vai saber alguma coisa dessa pessoa. Essa pessoa vai estar passando por um perrengue. Participe da minha promoção e eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776.